E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero que vocês de volta a nossa série do nome dos aliens em outros idiomas. Sim, vocês sabem o motivo que eu tenho parado, né? Era por causa que não tava com um feedback muito bom, tava pegando número baixo de visualização, só que vocês pediram tanto pra eu voltar que eu decidi dar uma segunda chance pra essa série. Então vamos ver, né? Que o meu canal cresceu mais, considerando aquele tempo lá. Então talvez o YouTube divulgue mais essa série. Então bora ajudar aí no feedback, galera. Bora pegar a meta aí de 3 mil likes. Vamos voltar com força total pra todo mundo saber como é um dos aliens em outros idiomas. Então vamos lá, voltando aqui com o Fantasmático em outros idiomas. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E vamos lá, né? O Fantasmático no idioma original, o nome dele é Ghost Fridge, que significa aberração fantasma. Aqui o nome dele ficou fantasmático, que é o nome fantasma com o sufixo ático, que significa semelhança. Ou seja, é semelhante a fantasma, entendeu? O dignificado do nome dele aqui no Brasil. E lembrando que o Zizquer, anteriormente, ele era chamado de fantasmático, né? O Ben chamava ele de fantasmático justamente porque ele não sabia o nome do Zizquer e o Zizquer nunca respondeu a isso. Ele nunca ligou pro Ben que tá chamando ele de fantasmático e não do seu nome original. Só em Omniverse que ele revela que o nome dele é Zizquer. Então antes disso, ele era chamado de fantasmático, a gente chamava ele de fantasmático. Ninguém chamava o Zizquer de Zizquer na época do clássico, do Força Alienígena. Então os nomes daqui vão ser contados também pro Zizquer como ele era chamado antes de revelar o nome dele. Quando ele revelou o nome dele em Omniverse, a Espanha traduziu o nome dele pra Eu Terror. Aqui é Zizquer igual o nome original, só muda a pronúncia. Lá nos Estados Unidos é Zizquer, Zizquer, uma coisa assim. E aqui é Zizquer, o nome, a versão do nome dele é abrasileirado. Mas vamos lá. Em Albo Anês, o nome dele é simplesmente fantasma. Fantasma, só muda que tem um Z no lugar do S. Em Árabe, o nome dele é apenas freak. Freak, que significa aberração. Um é só fantasma, o outro é só aberração. E é engraçado da gente pensar pro cara que tipo, o Kevin, ele se chama de aberração no clássico, né? Ele diz, ah, eu sou uma aberração, não sei o quê. E tipo, se freak significa aberração, talvez no original ele se chame de freak. É tipo, vai ficar ghost freak, que é o fantasmático, e freak, que é a aberração, os dois freaks. Só que também tem uma questão. Pode ser que nos Estados Unidos tenha uma palavra americana que não seja freak, que também significa aberração. Aí ele se chama. Se for assim, aí já tira esse negócio de ter dois freaks ali na série. Mas é engraçado, né? Tipo, ah, o Kevin é aberração e o Ben tem aberração fantasma no Nutrix. Em búlgaro já começa a sair a diversão, né, galera? Os nomes é que vocês gostam. O nome dele em búlgaro é Kudodu. É, Kudodu. Assim, esse nome é chamado em força alienígena e em Omniverse. Só que também tem um outro nome que é Prisraka. Que ele é chamado, assim, em supremacia alienígena e em Omniverse. É, em Supremacia, a única vez que ele aparece em um episódio de sacrifício supremo, ele grita Prisraca. E em Omniverse, ele é chamado de Prisraca também em alguns episódios, só que em outros ele é chamado de Kudodu, que nem ele era chamado lá no Força Alienista. Mano, é um nome muito estranho. Só que o significado de Kudodu é legal, que é milagre fantasma. Um nome bem cabulosão assim. Já o nome Prisraca é só fantasma, entendeu? Então, Prisraca é um nome mais da hora que Kudodu, só que em significado, Kudodu é melhor. Milagre fantasma é mais da hora, só que não deixa de ser bizarro. Em birmanês, ele tem dois nomes. Um é White Smoke, que significa fumaça branca. E o outro é Ghost Gin, que significa gênio fantasma. É legal por causa que o fantasmático na pré-produção, o visual dele era pra ser mais baseado em gênio mesmo, entendeu? Então, faz sentido aí o nome dele ser gênio fantasma. É bem da hora, né? Eu gostei. Em chinês, o nome dele é Guiwing, que significa fantasma da sombra. Gostei, da hora também. Em croata, é Prisraca, que nem lá em búlgaro, que significa fantasma. Em holandês, o nome dele é Spoke, que significa suxo, fantasma, essas coisas. Em filipino, é Multo. Lá significa fantasma, né? Multa aqui é de multa. Agora lá é fantasma. Em finlandês, mais um nome esquisito é Oi, U, A, Ave. Que significa freak ghost. É o nome original dele, é ghost freak, só que é o contrário. Em vez de ser aberração fantasma, é fantasma aberração. Mesmo lá no original freak, vindo no final, o significado é aberração fantasma, entendeu? Aí aqui seria o contrário, fantasma aberração. Em francês, é legal saber que não é um nome que termina com sor, que nem a maioria dos aliens lá na França, por algum motivo, eles têm o sufixo sor no final, mas no caso do fantasmático, não. O nome dele é espectral, que vem de espectro. É interessante, né? Imaginar o fantasmático, o Zizker, sendo chamado de espectral. Em alemão, o nome dele é Schattenmonster, que significa monstro da sombra. Em grego, o nome dele é Fadasma, que significa fantasma. Em hembraico, tem o significado de fantasma e medo. Em húngaro, é Zizlen, que significa fantasma. Em italiano, é Pelidoka. Pelidoka, que significa arrepios, que faz sentido por causa do fantasmático, ele cria ali um arrepio na pessoa, ele fez isso com a aguenta, entendeu? Então faz sentido, né? Mas é engraçado imaginar que os esquecem, chamado de Pelidoka. Em japonês, se segura aí, viu, galera, na cadeira, se segura, pode rir à vontade aí com o nome dele. Em japonês, como a gente tá careca de saber nessa série, é o nome original, só que Lido, em japonês, é Gozutu Furiku. Em coreano, é simplesmente sombra, né? Significa sombra. Em norueguês, é Andi. Os três significados, significa fantasma, espírito e gênio. Entendeu? É uma palavra perfeita para o fantasmático, por causa que significa os três. Em polonês, é Fenton, né? Que a gente sabe que é fantasma. Em português, PTBR, é fantasmático. Já foi explicado por quê. Em romano, o nome dele é Stáfia, que significa fantasma. Em russo, ele teve três nomes. Que é o Prisraka, igual em búlgaro lá, né? Aí depois eles colocaram para ser um nome que significa aberração. E depois eles colocaram o nome original em inglês. E é engraçado, é que Prisraka significa fantasma. Aí o outro nome foi aberração. Aí o nome original é aberração fantasma. Então, tipo, o primeiro foi um, depois o outro, aí depois juntou dois. É uma decisão para escolher o nome do fantasmático. Em sérgio, o nome dele é Utivara. É uma vara de utilidade, o Utivara, que significa espectro. No espanhol da Argentina, é fantasmático mesmo, igual aqui. E no espanhol da Espanha, é espectral, igual o da França. É um nome da hora, né? Espectral, eu acho da hora esse nome, mas fantasmático é melhor. Em sueco, é Skugan, que significa sombra. E em turco, o nome dele é Golgi Hayalet, que significa sombra e fantasma. Então, é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado aí da volta da série dos aliens e outros idiomas. Lembrando que nessa série eu faço os aliens por ordem de aparição. Não é que tem mundos alienígenas que eu faço uma ordem aleatória, viu? Se você não viu minha série de mundos alienígenas que eu comecei ontem, clica aí no card. Eu fiz aí falando sobre o feedback, a espécie, o mundo do feedback, né? Então clica aí no card se você não viu. E é isso, galera. Comenta aí qual o nome que foi mais bizarro aqui para o fantasmático. E também comenta se você quer que essa série continue cada vez mais. Mas, galera, tem que deixar o like aí e divulgar para todo mundo, porque essa série tem que dar certo. Estou dando uma segunda chance aqui para ela. E vocês me ajudem a colher bons frutos dessa série. E é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho